E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu já devia ter trazido esse vídeo há muito tempo, mas eu só tive essa ideia agora, que é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês todas as armas com a Dark Matter, beleza? Eu não vou pegar o estágio máximo dela, porque eu vou ter que jogar umas 35 mil horas pra pegar de todas as armas. Então eu vou mostrar o estágio básico, até porque a maioria do tempo você usa a Dark Matter no estágio básico dela, certo? Sem estar brilhante. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem e é nóis, mano. Obrigado. 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 Obrigado.